E Zack Snyder está de volta, não só aos cinemas, mas ao bom e velho gênero matar mortos-vivos. Será que Army of the Dead é bom? Eu vou contar, sem spoilers, as minhas impressões sobre o filme depois da vinheta. Olá sociedade do consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas, sou o Pabllo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho para você ter sempre notificações, assim que um novo vídeo é postado aqui nesse canal, tem vídeo todo dia, sempre meio-dia, 4 da tarde, 8 horas da noite, para você jamais ficar sem conteúdo. Vamos falar hoje de Army of the Dead, novo filme de Zack Snyder, primeiro filme para streaming de Zack Snyder pela Netflix, que está de olho no diretor, está de olho da fanbase do diretor e quer que o Zack Snyder faça mais coisas na plataforma. Army of the Dead é a volta do Zack Snyder ao gênero zumbi, ele que apareceu no cenário com Madrugada dos Mortos e depois foi fazer outros gêneros, entrou no gênero super-herói de cabeça, fez vários filmes nessa linha e agora volta ao gênero mortos-vivos, matar mortos-vivos, que é também um barato e o Zack Snyder faz muito bem. O que que eu achei de Army of the Dead? Eu acho que a gente ficou por muito tempo, até por toda a questão do Snyder Cut e tal, colocando o Zack Snyder num patamar de Snydeus, de que é o visionário, de que é o genial, que tudo que ele pega é uma obra-prima. Army of the Dead está longe de ser uma obra-prima. Eu nunca entendi como uma obra-prima. Eu me diverti um monte assistindo. Eu achei o filme super divertido, mas não muito além disso. Eu acho que a expectativa ficou um pouco alta demais. O Zack Snyder traz um filme com muita ação, com algumas relações pessoais que às vezes não funcionam bem, mas é um filme redondo, um filme que fecha, um filme divertido de assistir e que se você entrar com a expectativa certa, você vai se divertir também. A história conta um ataque zumbi, os zumbis aparecem em Las Vegas e tomam a cidade. Para contê-los, o governo faz uma muralha em volta de Las Vegas, ou seja, ficam os zumbis lá dentro com um monte de cassinos e esses cassinos têm um monte de dinheiro. E os nossos heróis, os personagens do filme, são contratados para fazer uma equipe na força-tarefa de mercenários para invadir Las Vegas, apesar dos zumbis, e pegar esse dinheiro para um grande magnato, um grande figurão do crime. Bom, a historinha é essa e não passa muito disso. O que eu achei? O início é muito legal. O início é estilo Zack Snyder mesmo, muita câmera lenta, contando como aconteceu essa invasão dos zumbis, sem falar muito, só com imagem. Aquelas câmeras lentas todas, com uma música maneira tocando no fundo, lembra bastante o que o Zack Snyder fez com Watchmen, por exemplo, ou mesmo com o iniciozinho de Liga da Justiça, agora o Snyder Cut, onde tem uma historinha sem falas, contando o que aconteceu fazendo um início, fazendo um prólogo para o filme. Funciona muito bem. E daí a gente entra no personagem principal, que é do Dave Batista, que eu acho que está ótimo. Ele não é um herói de ação típico, um cara perfeito e poderoso, que faz tudo sozinho. Ele é um personagem que tem uma nuance interessante, que é um cara que apesar de ser um soldado e tal, de ter aquele treinamento perfeito, ele pessoalmente, as relações pessoais dele não conseguem andar, porque ele é tímido, na verdade. E ele tem medo de confronto, ele tem medo de falar sobre as coisas. E isso acaba, ao mesmo tempo que ele é corajoso na ação, ele é medroso nas relações pessoais. Isso atrapalha o relacionamento dele com a filha. E o Zack Snyder tenta trazer uma história de pai e filho no segundo plano dessa história. E aí eu entro numa questão que eu também tinha levantado em outros pontos da carreira do Zack Snyder. Ele não é bom em fazer isso. O Zack Snyder, na hora de trazer romance, na hora de trazer relações pessoais, na hora de trazer um drama mais elaborado, assim, humano, ele não consegue. Trava, ele patina, ele capota, ele não consegue trazer essa sensibilidade. Eu acho que eu tenho uma coisa ali que ele não vai. Esteticamente, o filme poderia ser mais também. A situação toda de Las Vegas, aquela loucura de Las Vegas, poderia render mais situações interessantes e criativas. O filme, na maioria das vezes, ele segue um padrão muito básico e ele é aquele filme mesmo de zumbi, igual a todos os outros que você já viu. A maioria das partes é muito comum. Parece que o Zack Snyder chegou e falou assim, ah, vou fazer um filme aqui pra streaming. Tava naquela ressaca da Liga da Justiça. Quantidade de efeito especial, quantidade de coisa estética que ele fez ali. Ele pensou em fazer um filme mais simples. Vou fazer um filme mais simples. Vou chamar a galera, sabe, passar um fim de semana e fazer um filminho aqui. Parece que é isso que ele pensou. Mas dá pra ver que os atores estão se divertindo. As cenas de ação são muito legais, como eu falei. Aquela questão toda dos zumbis estarem se organizando como uma sociedade também é legal, também traz alguma coisa nova pro filme. Mas não passa muito disso. Não é uma obra-prima, não vai revolucionar o gênero. Eu acho que Madrugada dos Mortos foi um filme muito mais icônico nesse sentido, de trabalhar o shopping center como a alma do filme. Coisa que esse Arm the Dead não tem. O Las Vegas não é a alma do filme. A alma do filme tá perdida ali entre os personagens e ação. O personagem Cassino não é usado com a criatividade que deveria ser usada. Que eu acho que poderia render muito mais. Claro que o Tigre Zumbi é uma referência ao número do Siegfried and Roy. Então tem algumas coisas ali de Las Vegas que funcionam. Mas poderia dar a sensação que poderia ser mais do que isso. O Zack Snyder, além de dirigir, ele é o diretor de fotografia e é um dos roteiristas do filme. E por muito tempo o Zack Snyder só adaptou outras histórias. Todas as histórias de super-heróis, claro, Watchmen, Superman, Man of Steel, Batman vs Superman, Liga da Justiça, antes teve 300, teve... Até mesmo Madrugada dos Mortos não é uma história original. Então eu acho que pra criar uma história só dele, com os personagens dele e criar tudo do zero, ele teve um pouco de dificuldade, talvez para a falta de prática nesse sentido. Mas é um filme legal pra caramba. Vale a pena, você tem Netflix, senta ali e assiste. Não vá com grandes expectativas de uma obra-prima do visionário Zack Snyder, porque aí você vai se perder. E é onde a crítica tá se perdendo. Eu li algumas críticas e falei, gente, vocês estavam esperando o quê? Eu tô sabendo dividir bem os filmes pra pensar e os filmes pra só ficar rindo da bobagem. E esse filme é isso, pra você ficar rindo da bobagem. A fotografia do Zack Snyder é legal em alguns pontos, mas eu acho também que às vezes ela fica muito borrada, ele aposta muito no desfoque e na escuridão, no contra-luz, quando a luz fica atrás do personagem e ele escurece, isso tudo fica meio cansativo. Acho que ele faz as cenas de surpresa, alguém tá chegando, você não sabe quem é. Aí ele mete uma luz atrás da pessoa, ele bota o borrão, bota um desfoque e eu acho que isso aí acaba cansando um pouco em algumas partes. Mas é um filme legal, é um filme diverte e não estou nem um pouco arrependido de ter dado o play no stream de Arm of the Dead. E olha só, esse filme ainda tem uma cena e olha só, apesar de ser um filme muito seguro, ele tem uma cena que pode abrir várias teorias e se a cena funcionar com o público, como funcionou pra mim, eu acho que vai abrir espaço pra gente teorizar um monte sobre o que realmente está acontecendo naquele filme. E eu vou ficando por aqui, essas foram as minhas impressões de Arm of the Dead. Quero saber suas expectativas, escreve aqui embaixo nos comentários, estarei de volta em breve com outro assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal pra você continuar assistindo. Fica mais um pouquinho comigo. Até mais e até breve. Até já. Tchau. 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 Tchau.